O que temos aqui é uma retrospectiva dos meus 53 anos de carreira. Estamos aqui em frente a um quadro que se chama A Viagem. No fundo, o que é que quer dizer esta viagem? É a viagem não só deste quadro que está aqui atrás, que tem a ver com a Portugalidade ou com a nossa viagem pelo mundo, tipo diáspora, como tem a ver com a minha diáspora, em termos da minha obra também. Mais ou menos esse o sentido. Depois estão aqui quadros de vários períodos e de vários temas, de várias temáticas. Neste momento temos este quadro, como lhe acabei de falar. Temos uns quadros aqui relativamente em frente, pelas pautas da memória, que é uma grande homenagem aos grandes compositores portugueses, que eu levei ao estrangeiro, levei a Bruxelas e a vários sitos. Depois temos lá à frente quadros que estiveram em várias exposições internacionais, que é o nosso espaço cultural. Temos o nosso espaço cultural que estiveram no Museu de Estocolmo, Estocolmo, Etnográfico Estocolmo, teve no Museu da Cidade de Gutemburgo, que teve no Brasil e teve na Fernse Tune, em Berlim, na torre da televisão. Portanto, tem andado vários períodos. Depois tenho outros quadros que estiveram em Bruxelas também e em Portugal, uma série sobre o navegando pelos ateliês da memória. Uma grande homenagem aos pintores, que depois vai ver ali. Tenho outra série, que é a série das seduções, também uma série, portanto, com uma piada, e outra série, que também andou por fora, que é sobre os azulejos portugueses, ou seja, amor entre azulejos. E termina com uma exposição, ah, e uma série de desenhos antigos, que tenho ali alguns dos anos 70, no tempo ainda dos desenhos que eu fazia contra o sistema político e a guerra colonial e tudo isso estão ali. São três desenhos e depois alguns são mais atuais. E tenho também uma série que fiz agora recentemente, que se chama Os Jogos Populares. Portanto, é a última fase que eu fiz agora, são quase dois métodos que estão ali. Além de pintor, fui bailarino também do Teatro Nacional São Carlos do Antigo Verde Gai, onde fiz cenários e figurinos. A pintura e o bailado acabam por ficar interligados. No fundo, acho que tanto uma coisa como outra ajudou-me, quer dizer, ajudou-me como pintor. A música e a... Aliás, se reparar nos meus quadros, se for dar uma volta, muitos deles estão em termos baléticos. Há sempre balena no próprio trabalho todo, e eles têm um movimento balético. Isso tem muita influência da parte da música. Conheci Paris Bejar, conheci Rodolfo Norieff, conheci essa gente toda histórica. Isso também foi muito importante para a minha carreira artística. E depois, entretanto, expus em vários países da Europa, e não só, e eu trabalho há cerca de 30 anos com galerias em Bruxelas, onde ainda continuo a funcionar. Portanto, tem sido isso. Eu fiz o curso da António Arroi como de pintura, e pronto, tem sido mais ou menos a minha vida. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto